Música Fui preso e fui torturado na rua mesmo, queimadura com cigarro, fazer algum choque elétrico conforme o cara deixava, mas outros casos não deixam as marcas físicas, mas muitas pessoas tem marca na alma. Eles me colocavam o revólver, dava o telefone, que soca-se no ouvido, e uma hora o cara falou que ia me botar uma cobra. Os 21 anos de terror ainda estão vivos na memória. São lembranças que o tempo não vai apagar. Eu sonhava que estava fugindo. Eu acordava assustado, assim, mas que eu estava fugindo. Com o tempo, 2, 3, 4, 5 anos, a gente já nem sonhava que fugia. A gente tinha a impressão que estava no mundo, mas nós tínhamos noção que estavam presos. Eu sonhava, às vezes, que eu ia na faculdade de odontologia, eu ia na minha casa visitar meus parentes. Então, ao visitar a minha família, no sonho, eu tinha noção e certeza, no sonho, que eu era uma pessoa presa. Quer dizer, o próprio sonho fica aprisionado. Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão, que aflição. O Brasil viveu dois grandes períodos ditatoriais. Um na época do Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, e do regime militar, de 1964 a 1985. Os métodos de tortura eram usados nos dois períodos, mas foi na repressão militar que viraram rotina. Estudantes, intelectuais, engajados políticos, foram as principais vítimas. Comecei a estudar os documentos do partido, aí cheguei à conclusão de que aquilo era o ideal para a sociedade, para todo mundo, né? Quem que não quer uma sociedade perfeita, né? A tortura passou a ser amplamente entregada, especialmente para obter informações de pessoas envolvidas com a luta armada. Não demorou para os presídios brasileiros ficarem lotados de resistentes. Entre eles, Perli Cipriano. Sua militância política, no Partido Comunista Brasileiro e no Movimento Estudantil, começou em 1960. De 60 até 64, as pessoas falavam reforma de base, reforma agrária, bancária, urbana. Todas as reformas que nós falamos hoje falavam naquela época, aí veio o golpe militar. O Brasil foi interrompido o seu projeto, aí veio uma ditadura militar. Há 21 anos, eu participei da primeira manifestação contra a ditadura militar no Espírito Santo. A primeira, e resistimos na UE, União Estadual dos Estudantes, e participei dos movimentos até 67. Quando eu ingressei na universidade de 64, em 64 mesmo, eu respondi o inquérito policial militar. Depois do golpe militar, nós respondemos se os estudantes tinham participado de alguma atividade política, sindical, etc. Era o início de um ciclo de prisões e torturas. Aí sofri choque, afogamento, pau de arara, ciranda, enfim, vários tipos de tortura, e todas elas combinaram umas com as outras. E vi muitas pessoas também sendo torturadas ao meu lado. Em 1967, o militante sai do Brasil e se exila na antiga União Soviética. Onde eu estudei Direito Internacional na Universidade de Kiev, Universidade Vermelha de Kiev, na Ucrânia. Depois retornei ao Brasil, e aqui no Brasil, passei no Espírito Santo muito rapidamente, já estava sendo perseguido. Já tinha ido na minha casa, em Barra de São Francisco, e até intimidado algumas pessoas da minha relação. Aí eu fui para o Nordeste, e no Nordeste eu fui preso em 1970. Já militante da Ação Libertadora Nacional. Fui preso, fiquei 10 anos preso. A aposentada Ângela Milanês também tem uma história de luta contra a ditadura. Era integrante do Partido Comunista do Brasil. Fez panfletagem e pichações sob orientação da sigla. Em 1972, a prisão. Aquele cobertor que espeta, assim, que botava em cima dos buro antigamente, enrolava a gente naquilo, que a gente passava aquele calor infernal ali, eles queriam que a gente falasse. Eles te levavam para o banheiro com aqueles cachorrões. Eles, na hora que você ia para o banheiro, não deixava você fechar a porta. Você tinha que fazer as necessidades com eles vendo. Porque eles tinham medo da gente... É, porque eles tinham medo, assim, da gente se enforcar, entendeu? Então, eles não, qualquer assim de sapato, eles não deixavam com a gente que tinha amarrado. Eles não deixavam de comer de garfo, era só de culé. Então, eles tinham, assim, aquele medo, porque lá dentro a gente não podia se matar, né? Eu conheci algumas pessoas que, durante o período da prisão, enlouqueceram. Terminou a fase de tortura, ele voltou para a prisão. E aí, ele sonhava, ele tinha pesadelo, ele tinha delírios, ele conversava. Eu conheci o Elenaldo, uma pessoa que eu ajudei ele na prisão lá, na detenção de Recife. Ele chegou na prisão e eu cuidava muito dele, ajudava ele. Ele falava, eu não posso pensar. Quando eu penso, o torturador sabe o que eu estou pensando e eu posso estar denunciando alguém. Então, ele tinha delírios. Aí, eu puxava ele, levava ele para o pátio. Vamos conversar, Elenaldo. Vamos falar sobre futebol, mulher, esporte, qualquer assunto. Você não pensa, só eu vou falar para você. Ele tinha delírios. Essa pessoa até se suicidou. E outras pessoas também tiveram muitos... Você tinha pessoas que acordavam desesperada à noite. Você teve pessoas que se suicidou depois, é o caso do Frei Tito. Embora tenha saído, esteja na França, na França mesmo, ele num convento, ele julgava que estivesse torturador à espreita dele. E ele acabou se suicidando. Imagina um Frei, num convento, suicidar. O período de 1969 a 1974, governado pelo general Emílio Garrastazu Médici, é considerado o mais duro do regime militar. A repressão à luta armada nos anos de chumbo foi intensa. Aliado à participação popular, surgia um movimento que clamava pela anistia. O objetivo, permitir a volta de exilados e beneficiar quase 5 mil pessoas. Eles falam de anistia ampla, geral e restrito, mas na realidade no Brasil a anistia não foi nem ampla, nem geral e nem restrito. Durante a votação da lei da anistia, que foi apresentada pelo general Figueiredo, o ditador, nós fizemos uma greve de fome, por exemplo, eu participei da greve mais longa nesse período. Nós começamos um mês antes da votação da lei da anistia. Começamos a nossa greve de fome, articulamos com todos os presídios do Brasil, através de cartas, correspondências, clandestina. A greve encerrou no dia que foi votada a lei da anistia, 22 de agosto de 1979. Depois de mais de 30 anos de aprovada, a lei da anistia ainda é motivo de controvérsia. O significado da lei da anistia não foi, a expressão é essa, anistia é esquecimento, mas não é esquecimento total da história, é esquecimento daquilo como crime. É a compreensão de que houve uma situação de exceção que gerou, tanto por uma parte como outra, ações que deviam ser esquecidas pelo bem da construção de uma nova nação, a partir daquele momento, esquecidas como crime, mas não esquecidas como história. A nossa geração, as gerações que virão aí para frente, elas têm direito, direito, inclusive como direitos humanos, né, é uma das garantias de direitos humanos, elas têm direito a conhecer o que o país passou, até para que esses momentos históricos não sejam esquecidos. Centenas de histórias de luta e resistência escondidas em gavetas. Em 2004, com a edição do decreto, fica permitida a abertura imediata dos arquivos da ditadura militar, por não significarem ameaça ao Estado ou à sociedade. Não se trata de vingança, não se trata de revanchismo, apenas é preciso, do mesmo jeito que eu quero que meus filhos saibam que eu fui torturado, é bom que o filho de alguém que torturou também saiba, seu pai foi um torturador, não para fazer esse filho sofrer, para que os outros filhos um dia também sejam vigilantes, para que seus pais tenham compromisso com a dignidade, com os direitos humanos. O silêncio autorizado por governos democráticos vai sendo quebrado aos poucos. O conteúdo dos arquivos de um dos períodos mais obscuros do Brasil começa a chegar às mãos da população. O projeto Memórias Reveladas chega ao Espírito Santo com a promessa de divulgar as informações sobre o período de 1964 a 1985. A iniciativa faz parte de um projeto da Casa Civil da Presidência da República em parceria com o Arquivo Nacional, que começou em 2005. Em 2008, o Arquivo Público do Espírito Santo inicia sua participação no projeto. Você tem uma documentação que foi produzida pela Delegacia da Ordem Política e Social, que era chamada DOPS, e através dessa produção, realizada pelo próprio Estado, nós vamos visualizar os dois lados, tanto o lado daqueles que foram, sofreram a repressão, quanto daqueles que executaram essa repressão. No Arquivo Público do Espírito Santo, Centro de Vitória, existem mais de 20 mil fichas de presos e perseguidos políticos. São 83 caixas de documentos dos órgãos policiais, como ordens de serviços, relatórios, pedidos de busca, panfletos, recortes de jornais e atestados de conduta e ideologia política. Todo o material que chega é catalogado. Primeiro nós estudamos essa documentação, criamos o quadro de arranjo e a partir daí nós fomos organizando os documentos. E ao mesmo tempo, simultaneamente, nós fomos fazendo a higienização e, quando necessário, enviamos para o setor de restauração, que no caso são essas documentações que estão mais deterioradas, que estão com rasgos, que estão com dureques, algumas com grampos, que já entraram em oxidação. Foi por meio do projeto Memórias Reveladas que Ângela teve acesso pela primeira vez a parte dos documentos que envolvem seu nome. Ao manusear o dossiê que mostra os registros dos órgãos policiais a seu respeito, ela não tem dúvida. A luta contra a ditadura não foi em vão. A gente deu uma contribuiçãozinha para que hoje você consiga eleger o seu presidente da república. Naquela época você não podia falar, nem falar em eleição, você tinha que concordar. Se eles matassem seu filho, você não podia chegar e denunciar no jornal, porque o jornal tinha o fala baixo. Você entende? Então eu acho que é mil vezes melhor hoje você poder ir brigar pelas coisas que estão acontecendo, você denunciar. Então eu acho que foi porque a gente lutou no passado que hoje a gente pode falar em PCdoB, em PT, eu acho que o país melhorou 80%. Os documentos que estão sob os cuidados do Arquivo Público do Espírito Santo relatam pedidos de informações e mostram dados pessoais de desaparecidos ou suspeitos de serem comunistas. Mas não há relatos sobre prisões nem sobre torturas. A partir do momento em que se detectava alguma ameaça, alguma pessoa que tinha algum elo com movimentos considerados subversivos, se abria uma investigação sobre alguma pessoa, sobre essa pessoa, sobre o movimento, sobre determinada instituição, que aos olhos da polícia tinha algum comportamento de ameaça. E se abriu uma ficha em nome daquela instituição e essa ficha continha alguns dados principais de atuação, algumas manifestações que eram promovidas por eles, como eles agiam. A abertura total dos arquivos, que ainda restam no período militar, pode possibilitar que as novas gerações conheçam a versão que a história oficial do Brasil ainda não contou. Um país não pode ser livre, ele não pode olhar tranquilamente para o futuro se ele não puder conhecer o seu passado. A abertura total dos arquivos, que ainda restam no período de ameaça.